Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo então Bom dia, boa tarde, boa noite Nós estamos chegando aqui agora nessa cidadezinha denominada Castelândia, Goiás É uma cidade pequena, de pequeno porte que fica entre Bom Jesus de Goiás e Maurilândia A cidade maior que fica por perto aqui chama-se Rio Verde Goiás Vamos chegar aqui e conhecer um pouco dessa cidade pequenininha, mas de grande importância para seus populares Vamos conhecer essa cidade que é predominantemente uma cidade agrícola Vamos chegar aqui e conhecer um pouco dessa cidade O objetivo principal de soja, milho, cana de açúcar, entre outros Então nós vamos chegar, vamos entrar, vem comigo aqui que nós vamos conhecer de perto essa cidade Castelândia 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 Tchau. 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 Essa cidade de Castelangue é uma cidade do estado de Goiás. Os habitantes se chamam castelandenses. O município se estende por 297,4 km² e contava no último censo com pouco mais de 4 mil habitantes. Tchau. 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 Tchau.